A partir de agora, você começa a mudar o destino de sua cidade. Um programa de governo feito para você e sua família. Um governo que vai resolver de vez os problemas da sua rua, do seu bairro. Chegou a hora de eleger alguém como você, que mora e ama Meriti. Agora é DOCA. DOCA Brasil é 15. PMDB. Feliz aniversário São João de Meriti. Exatamente no dia 21 de agosto de 1947, há 65 anos, Meriti foi emancipado. Uma vitória do povo da região, para que o progresso e o desenvolvimento social chegassem ao nosso município, dando autonomia e liberdade para a nossa cidade. Mas infelizmente, ao longo dos anos, muitos governantes esqueceram desses ideais. Um prefeito existe para tomar conta da cidade, do lixo, do esgoto, do asfalto, da iluminação, das escolas, dos postos de saúde, das creches, do transporte. Sejam na Baixada ou nos morros, onde tiver um bairro, uma vila, uma comunidade. Hoje, a prefeitura tem obrigação de estar presente. Peraí, onde esteve o atual prefeito nos últimos quatro anos? Alô? 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 Prefeito? Prefeito, deixa eu ver a prefeitura hoje. Hoje, será o início, o marco da retomada dessa conquista. Com doca abrasão para prefeito, Meriti terá o apoio de governo digno das maiores cidades do Brasil. Nós, do PMDB, oferecemos ao seu município o melhor nome para você escolher como prefeito. E pode estar certo, apoiaremos o seu prefeito do PMDB em Brasília, buscando melhorar a vida na sua cidade. Vamos juntos continuar trabalhando por um Brasil melhor. Por isso, em São João, no Meriti, vote doca, vote 15, vote PMDB. Povo de Meriti, eu, Sérgio Cabral, apoio doca abrasão. Para prefeito de Meriti, doca abrasão. Construiremos juntos uma grande parceria por Meriti. Vote doca abrasão, 15. Eu apoio, do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, para prefeito desta cidade, o doca abrasão. É aquela história, se elegeu e não fez, perdeu a vez. É isso aí. Vamos eleger o doca, prefeito de São João de Meriti. Eu sou o deputado Brasão, presidente da comissão de obras na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Estou aqui para falar para você, meritiense, do nosso compromisso em continuar alocando os recursos que São João tanto precisa e merece. Só que dessa vez, teremos à frente da Prefeitura de Meriti um homem que vai honrar cada real do dinheiro público. Um homem que conhece cada metro dessa cidade. Este homem é doca abrasão, o nosso prefeito. 15. Vamos juntos reconstruir Meriti. Eu fico muito feliz por contar com o apoio de tanta liderança importante do nosso Estado. Agora, eu preciso é de um voto de confiança da família meritiense. No meu governo, começará dentro da sua casa, cuidando do nosso povo. O seu voto para prefeito e para os vereadores de nossa coligação é muito importante. Eu sou o doca abrasão e quero ser o seu prefeito de São João de Meriti. Obrigado. E é com enorme prazer que recebemos a doutora Letícia Costa, candidata a vice-prefeita de São João de Meriti. E além de cuidar dos doentes, é importante prevenir. E de que forma a população de Meriti pode garantir uma qualidade de vida melhor? É importante prevenir sim, Renata. Já está comprovado hoje em dia que é muito mais barato, muito mais simples atuar na prevenção. É importante atuar na prevenção estimulando a prática de exercício físico. Hoje, em cada 10 mulheres, 6 morrem por doenças cardiovasculares, principalmente após a menopausa. Os fatores de risco que causam essas doenças, temos a hipertensão, diabetes, o colesterol, o cigarro, o sedentarismo. Esses fatores contribuem em 90% para essas doenças. E os outros 10% vêm através da carga genética. Então, se nós estimularmos a atividade física, incentivar essa prática, principalmente nos nossos bairros, usar as nossas práticas para isso, nós conseguiremos diminuir esse índice de mortalidade, que hoje em dia é a doença que mais mata no Brasil e no mundo. A doença cardiovascular. A doença cardiovascular. Que é a sua especialidade. Exatamente. Você já está cansado da mesma historinha, da mesma ladainha. Agora, Meriti tem um candidato sério, Ficha Limpa, que continua junto com você para reconstruir São João. Toca, Abrazão. É 15. PMDB.